Do jeito que ela prefere Intensos momentos naqueles poucos instantes Nosso tesão tão perto, nosso amor tão distante Garota, eu nunca te pedi pra me entender Não posso ser nada além do que um simples amante Tento esquecer de você, mas minha cama não esquece No fim da noite eu já sei que essa história se repete Acende outro, me beija enquanto não se despede Nas simples imperfeições é que a gente se parece E é complicada a nossa vida de amante Faz um tempo que eu tô levando o nosso lance adiante Eu sei que isso tudo pode dar errado, quem sabe a qualquer instante Mas essa adrenalina é o que deixa excitante Acende um na blanche Eu tentei te evitar e te esqueci de vez Já me prometi que não ia te ligar, mas no final liguei É que na madruga quando eu tô sozinho eu lembro dela no ar Entre as cenas de crimes o nosso filme continua Mas ninguém pode saber, se você não contar ninguém vai saber Se é fiel descobrir não tem plano B As paredes do quarto não falem, então vende quatro que eu te levo no ponto G Nós sabemos a fórmula do prazer, mas vou ter que ir embora antes do amanhecer Mais lindo enquanto eu ainda posso Curtir comigo os intensos momentos Naqueles poucos instantes Nosso tesão tão perto, nosso amor tão distante Garoto eu nunca te pedi pra me entender Não posso ser nada além do que um simples amante Eu te esquecer de você, mas na cama não esqueço No fim da noite eu já sei que essa história se repete Acende outro, me beija enquanto não se despede Nas simples imperfeições é que a gente se parece Pelas imperfeições a gente se parece Pelo jeito de não falar muito de amor a gente se parece Convivendo distante do outro, sabendo que o doce merece Pelo jeito de fazer gostoso demais a gente se parece Eu juro que nunca mais vou fazer isso, mas baby te aceito Ela me faz querer só mais e mais e mais e mais e mais Sinônimo de paz é o bem que ela me traz Ela me faz querer mais aventura e liberdade pra vida toda Chega na madruga e quer que se foda Quer me provocar com a palada boa Sabemos ser bons amantes Não tem falha no nosso jogo Somos do mesmo time, já tome trozado, vou jogando pelas beiradas Tipo Marcelo M12, um lateral capitão Não tem falha no nosso jogo Nós vivemos esse filme, sabemos os riscos e principalmente como contorná-los Somos nós amantes E tem os momentos naqueles poucos instantes Mas o tesão tão perto, nós somos tão distantes Garoto, eu nunca te pedi pra me entender Não posso ser nada além do que o simples amante Quero esquecer de você, mas minha cama não esquece No fim da noite eu já sei que essa história se repete Acende o outro, me beija enquanto não se despede Nas simples imperfeições é que a gente se parece Quero esquecer de você, mas minha cama não esquece No fim da noite eu já sei que essa história se repete Acende o outro, me beija enquanto não se despede Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece Nas simples imperfeições é que a gente se parece